Na floresta tem unicórnios e dragões Na floresta tem fadas e imaginações Ouça bem, uma história de magia Que uma princesa via para nos salvar Era uma vez um reino de alegria Que por feitiçaria, fosse a chorar Bruxarias e poções, tempestades e vilões Ah, uma floresta encantada No meu sonho conheci Fiquei amiga da fada Tão logo eu adormeci Em seu dever Uma fada chamaria A princesa perdida Da terra de lá Sem temer A guerreira chegaria Com sua cavalaria Pronta pra lutar Unicórnios e dragões Aventuras e emoções Ah, uma floresta encantada No meu sonho conheci Fiquei amiga da fada Fiquei amiga da fada Tão logo ela doa Hermesí Do seu poder Com amor nos protegia Enquanto a bruxa fugia Para não voltar Venha ver O castelo em cantoria Sem mais bruxaria Ou se dançar Criaturas e aldeões Fantasias e canções Ah, uma floresta encantada O meu sonho conheci Fiquei amiga da fada E dela nunca me esqueci A floresta encantada ivã E da mais Fiquei amiga da foi Obrigado.